Questão 42. Durante a apresentação, Varley precisava projetar a imagem de um objeto na parede da sala. Porém, devido a falta de equipamento adequado, ele resolveu montar um dispositivo óptico que funciona conforme ilustra as imagens a seguir. Esse dispositivo está funcionando como? Aí vem as alternativas. Espelho côncavo, gente? Não, espelho côncavo não vai formar uma imagem desse jeito, gente. Espelho convexo também não. Ele bate, ele reflete a imagem. Então, aqui tem que ser o quê? Uma lente para projetar a imagem do outro lado, certo? Essa lente é divergente ou convergente? Aí você vê as aulas aqui no canal, gente. Dependendo da distância, nós temos uma formação da imagem aqui. E a lente tem que ser uma lente convergente. Essa lente aqui. Logo, gente, a resposta aqui seria uma lente convergente, letra D. Então, para você saber disso daqui, você tem que ver formação de imagem. Tem aula aqui no canal falando sobre formação de imagem nos espelhos côncavo, convexo, em espelho em geral, certo? E temos também formação de imagem em lentes. Lente convergente e lente divergente. Certo? Questão tranquila. Vamos lá para a próxima? Vamos lá. Vamos lá.